Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui no evento do Ferro Velho, mano, pra ver os itens que a gente vai conseguir aqui, beleza? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo, hein? Então é o seguinte, já tá bloqueado aqui Mano, essa moto aqui é muito louca, hein, velho? Eu esqueci meu cachorro, vamos ver como é que vai ser isso aqui, hein, mano? Mano, eu vou chegar metendo bala em geral, mano, é isso que eu vou fazer, ó Beleza? Mano, você tá acostumado lá com... Tô jogando só no setor 7, mano, ó, já dropou aqui, vou pegar todas essas coisas Tô acostumado com o setor 7 Por que você vê nessas áreas assim do mapa, mano? Não fica tão fácil, mano Já era fácil, né, mano? Deixa eu colocar aqui, pegar essas gasosas Acho que dá mais uma garrafinha ali, hein? Deixa eu colocar essa pistolinha aqui Ó, tá vindo mais uma ali, hein? É o seguinte, bala nele Tá pega Já era Deixa eu ver qual é as modificações que tem nessa arma aqui, mano Deixa eu ver essa Mano, eu vou usar essa com silenciador, hein? Colocar a moto mais já pra cá Será que dá pra atropelar eles, mano? Nossa, eu só não vou porque vai dar erro, mano, se eu for atropelar eles, mano Cadê? Deixa eu pegar as garrafinhas tudo aqui É, deu pra encher mais uma, ó, viu? Seis garrafinhas de água, hein? Sucesso! O negócio é o seguinte, deixa eu colocar essa AK aqui Que eu vou usar ela, hein? O cara tá logo com a doze ali, ó Beleza, vamos pegar todos esses itens Depois a gente vê, mano Vamos fazer a eliminação de todos esses carinhas que estão aqui Nossa, ali tem logo três, hein? Então é o seguinte, vamos fazer Aqui, aqui Rapaz, é bastante, ó Tem um ali que é aliado, hein? Tem um aliado ali Olha só, pega O cara tá com a arma pesada, mano Tá vendo? Os caras tá com a arma pesada, velho Foi uns kit médico ali, hein? Eu acho que me acertaram Você acha, cara? Ok Você não é um deles Valeu pela ajuda Sua recompensa está no caixote Então ele liberou lá Vamos ver aqui o que tem nessa moto Muito louco A moto tá caveira, né, mano? Que dropa lá no cego Uma filha Vamos pegar mais gasolina, hein, velho? Deixa eu ver doze, mano Doze Doze garrafinhas de gasolina Sucesso Tem uns baús aqui pra gente tá abrindo Mano, e vamos matar esses outros que estão aqui, né? Ah, pega O negócio é louco, velho Tá pensando o que, rapaz? Eita, pega Deixa a energia aí, filhão Vou colocar aqui na autocura Olha lá É, rapaz O negócio é doido, hein? Vamos ver o que tem aqui Outra moto das caveiras Sensacional Ó, tem uns cigarretes, mano Vamos colocar aqui Eu não fumo, né? Mas vamos pegar Seis garrafinhas Então, mano, veio bastante Veio dezoito Garrafinhas de gasolina Vamos ver agora os itens Que vai vir Dentro desses caixotes, né? Vamos ver se tem alguma coisa Ah, tem, mano Tem uns zumbis, ó Ah, não, cara Eu tô pensando que já é o mapa lá do cruzamento O mapa do cruzamento, mano Nossa, tocou ali Eu entrei já em choque, mano Falei, vai vir um monte de zumbi Quer ver? Beleza Vamos pegar essas coisas Pegar tudo, né? Tem um motor aqui Eu vou trazer a moto aqui pra pegar o motor Eu ia vir com ela aqui por causa disso Quando tem os invasores Não vem um zumbi, né? Mas Vem zumbi sim, viu? Nesses alarmes aqui Aqui é sempre aleatório, né, mano? Esse evento aqui Essas coisas eu vou deixar pra trás Não vou levar, não Certo Beleza Já vi os itens que tem ali Vamos ver agora o que tem aqui, hein, mano? É, mais ou menos Se esses itens fossem lá pro cratera Era sucesso, hein? Aqui eu já tenho muitos deles Vamos ver bem alguma coisa Ah, tem o caixote, né? As coisas mais interessantes vão estar Lá no caixote Vou tocar mais um alarme aqui E galera, tem o grupo do Facebook também, hein, mano? Tô esperando vocês lá, hein? Link na descrição do vídeo aí É o seguinte Vamos ver o que tem no caixote, né? Deixa eu colocar essas coisas Aqui na moto Eu não vou usar Beleza É, deixa assim Por enquanto Ganhei mais ataduras aqui Rapaz, a minha roupa Gastou bem, hein, mano? Mano, eu não creio que veio Caramba, mano Não, tá bom Veio esse aqui Veio borracha Gasolina Beleza Mas, mano Olha isso, mano Veio a calça da SWAT Usada, mano Nossa Veio a caixa da SWAT Usada, hein? Ah, deu pra gente levar tudo Então não deu pra pôr nada na moto Vamos lá pegar o motor agora, né? Mano, é que este ferro velho também É de sorte, mano Tem vezes que vem Vem bateria, né? Do ATV e tudo mais Deixa eu ver qual que eu vou pegar, hein? Vamos dar uma olhada nos dois O azul Ele dá mais pontos Que é o novo, né? Aquele Esse aqui dá menos pontos Deixa eu ver se vem um azul pra cá Não, parece que os dois são iguais, hein? É igual Então é isso Conseguimos Mano, dava pra levar Não, não dá pra levar dois motores Mano, seria bom, hein? Caramba Mano, essa moto aqui, velho Você é louco, mano Ih, mano Sucesso, hein? Então é isso, galera Mano, eu creio que não vai ter mais nada pra cá Beleza? Já pegamos todos os itens ali Então, sucesso Finalizamos aí Vamos mostrar os itens aqui Tudo que a gente conseguiu O motor, né? Então aí como você consegue O motor Tiração ali da calça, né, mano? Engrenagem Borracha Gasolina É Viu itens aí, tipo Vamos ver no próximo, né? Se vem coisas boas Beleza? E vale lembrar que você precisa da moto Level 40, tá? Pra poder estar liberando Este mapa Eu tô já quase no máximo aí Eu tô no 67, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se assistiu até aqui Dá o palco no joinha Se inscreve no canal aí, beleza? Um grande abraço Fui!